Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que vocês estão? Espero que 100% e é o seguinte, vamos continuar aqui com o Metro Exodus, né? A gente conseguiu repelir as forças do Barão, tá? O cara mandou um monte de... um monte não, um pouquinho dos soldados dele, porque a gente viu que no episódio passado o cara tem calculado ali mais ou menos uns 700 soldados E o problema é que a gente ainda tá preso no deserto, porque não tem combustível o suficiente pra gente reabastecer a Aurora e ó, dá no pé, belezinha? Então ó, onde a gente vai agora? É... a gente vai naquele lado direito do mapa ali, que pelo que parece, ouviu-se dizer que tem combustível lá, hein mano? Então a gente vai dar uma passada por lá, onde que tá o carro? A gente já tá ajeitando as coisas pra ir, mas eu tô com... ah, eu nem li Legal, vambora, vamos pegar o carro aqui e cair fora Ó, se a gente manter a estrada reta aqui, como é que funciona? É só manter a estrada reta, né? Caraca, o que que é isso aqui que não tá dando pra passar, né? Ah, legal, agora dá, né? Vambora Vambora, passando por cima de cadáver, arrebentando com tudo Mas a gente vai chegar lá Vamos manter reto aqui, tá? Só a gente manter reto que a gente chega lá tranquilão Tomara que... Apesar de que o barão sempre reabastece o soldado nas áreas, né? Mas vamos manter o caminho reto, vamos ver o que que vai dar Os carrinhos aqui tem combustível, hein, velho? O negócio tá... tá durando, hein? A gente tá indo pro caminho certo, né? Vamos ver Eita... Opa, bastante lugar é aqui, velho É, tanto se a gente for pra aqui ou pra ali, dá pra dar certo E aí, a tela buga Como sempre Tempestade de areia Tempestade de areia Tempestade de areia aqui que é um foda, mano É que... Certamente a gente pode pegar mais emboscadas na estrada Deixa eu ver o tanto de luz ali, mano Deve ter uma morada... Archon, tamo aqui Pré aqui do tanque Ah, o... A gente tá te esperando Aceleração é de um pouquinho Ah, legal Aguil Aguil e Danilo tá aqui Você passa pelo portão, não pode Passa pelas selas que o Zuna e Bayer Pra em vez de escravos Ah, o plano é o seguinte Tá A gente vai andando com você Tá, o plano é 6-0, né Eles vão tentar ruxar ali no portão principal Tentar libertar os escravos Tá, beleza A gente não vai matar os escravos, não A ideia da parada é essa, tá Eles vão tentar ruxar aqui E daí, se não der certo Eu vou pelo esgoto aqui, né A gente não vai matar os escravos, não vai matar os escravos Ah, beleza, bora Vou pegar o isqueiro aqui Já que tem tonelada de teia de aranha Beleza Lá vamos nós, né De novo nesses lugares escuros aqui Tá, tá tudo Cheinho aqui já, né Vamos lá, Damir Tá, eles vão Eles vão tentar entrar Qualquer coisa A gente continua pelo esgoto Lembre-se de desligar a lanterna E andar pelas sombras Para que não vejam você Cara, os malucos já tá aqui Deixa eles Mas podia colar pra esse lado aqui de novo, né Pra mim apagar ele Mano, tem um cara dormindo ali A cabeça dele Nossa, morreu dormindo, irmão Desculpa aí, velho Provavelmente ele já vive Vamos afastar mais um pouco Os cara tá vendo nós Ai Juntando cadáver ali Um atrás do outro É, deve ser escravo chorando Mano, esse maluco Tomou um tirão na nuca, velho A gente acertou a nuca dele Ele tava dormindo De lado ali Tomou um tiraço Tá, beleza Vamos ver se tem Suprimento aqui E a gente já cai fora Mano, olha o tanto de dog morto Tadinho Caraca Esse aqui é o Esse aqui é o escravo Mano, esse cara era canibal também, né Canibal não, né Comia carne de cachorro Calma aí, dog O problema é que esses cachorros chamam a atenção Bora Bora Ó, esse aqui é escravo Tem um cara dormindo Ai, mano Mano, tem muito cara aqui, velho Véi, não teve jeito, mano A gente tem que pegar a bala Muito cara, velho Vocês viram isso? Eu espero que a gente não matou nenhum escravo, né Esse tirotei louco Tá, ele tá vivo lá o escravo Que isso? Não dá pra gente... Ah, tá Dá pra ir aqui Tem outro escravo vivo aqui Ó, que bom, né, mano Pelo menos a gente não matou os escravos Tamo de buenas Mas é muito bizarro, né E dá pra viver até bem aqui, mano Os cara tem cozinha Tem tudo... Olha isso, velho Tá preparando uns ratinhos suculentos Credo, velho Tá, legal Acho que a gente pode cair fora, né, galera Nossa, mas foi uns tirão, hein Na cara, velho Não teve jeito de não atirar Tá, eu não sei agora onde a gente vai A gente tem um... Ah, aqui é a mesma saída, né Aqui a gente não tem mais nada Então acho que a gente pode cair fora Tá cabuloso Tá da hora Então, Miller, a Aurora tá pronta pra partir Qual é a situação de vocês? Tinha mais inimigos do que eu imaginei Tá Negoção forte, velho Olha que louco Ele tem uma cara do barão ali, parece Miller desligando Provavelmente a gente vai enfrentar o barão, hein, velho Olha isso, velho Será que é o... O Damir e a Gil? É o Damir Cara, isso tudo é combustível O portão tá trancado Ele não dá pra tirar o tanque Hum... Tá Ele marcou o mapa Provavelmente a gente vai ter que continuar do outro lado ali, né Que isso O troço é quase uma fortaleza Pior que é mesmo, né, mano É grande pra caramba, né Será que ele tá falando lá de cima, mano? É, agora que a gente... Baixar as armas e subir? Sei não, hein O que é que vocês acham? Será que o barão... Abre os portões pro convidado entrar Mano, se ele dá uma de retardado pra cima de nós, a gente vai pregar bala nele, hein, velho Se o maluco estiver... Trulando Eu acho que não é que eu gostaria de você, não sei o que você queira Caraca, mano, olha o forte dos caras, tem um elevador, velho Os caras tão muito tranquilos aqui O municiu, né Onde está? Se você fizer o barão Não, o inquieto Que você muda Em vez de cobrir Para as tuasado Gulle, какая Pazla! É que isso Sada, não é Acordo Se você Se elected Não é Assim Se você Não é Agora É 戯 A É Bahia Não é Mas Mes Não é É Lâmina Cara, olha o tanto que os caras é preparado Tem oficina, tem tudo aqui, velho Os caras tão tranquilos, velho E pelo que parece, tem um sistema de eletricidade Bombeamento de água potável aqui É muito bom Cadê esse barão? A gente vai ter que subir lá? Chegando escravos, nossa, esse é o meu Tá de sacanagem Será que a gente tem que subir? É aqui mesmo Aqui é pra gente ir pro outro lado da mesa, eu acho, né? Mas tem outra escada ali É aqui mesmo Esse barão tá tranquilão, filho Mano, cadê esse cara, velho? Nada, mля, спросi o senhor Trastei, lma, rza Melquinha, velho Mata seu oponente Vada для людей Cara, eu não posso relar a mão nele, mano Vai dar merda Ei, tem, mля Cara, vamos encostar a mão no cara, no peixe Falou que não ia encostar a mão na gente, então provavelmente não vai dar nada Mano, os cara tem tudo aqui, olha, mano Olha a altura do negócio, tá muito foda, velho Tá muito, aqui é muito, tipo, organizado, né, velho De alguma forma, né? Esse cara é bem tranquilo Questão de suprimir Oi, o forte do cara Quem que vai entrar aqui, esse cara? É você, Bugro? Mas vamos, avalem E não se esqueça, Bugro, não se esqueça Bora O que é isso, meu irmão? Não esperava de ter essa apresentação? Não esqueça o оружие Aqui nós podemos conversar com o Snapsk A todos os presentes eu perguntei Mano, o Sipá Ele é tipo um deus venerado Um cara venerado, né, mano? Igual o cara do Far Cry 5, vocês lembram? Eu acho que tinha como a gente acertar aquele cara lá e começou o calço Vr Bran que você não chegou a ver aqui Vr Bran que você não chegou a descer Pogodas, então você tem uma importante vantagem E a vantagem é de onde está A vantagem é de longe Eu estou a ajudar você a obtexer A gente oferece o arroz Para continuar o passeio Tá de sacanagem, mano. Nossa mochila, né, moleque? Agora a treta começou. Vou até pôr a escopeta curta aqui. Ficando curto. Vai destruir. Tô começando com você. A gente vai matar esses cachorros. Eita, os caras vão colar, mano. Vai vendo. Eita, cadê o cara pra me varando aqui, velho? Tá varando meu carinha, né, meu filho? Tá de brincadeira, pô. É isso. Ah, eu vou morrer, velho. Tchau. Tchau. Mano, eu tenho uma mania. De carregar a arma, gastando três munição, tá ligado? Uma mania horrível, mano. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui. Acho que ela tá muito alta. Nossa, meu Deus, cara. Vou sossegar com essa arma aqui. Se prepara, Artyom. Bora então, vai. Seja queira. Vão ele, chora. Tio, o que aconteceu? Tio. Caraca, mano, tu morre, velho. Olha isso, o cara tá... Quatro coletes no corpo, tá de sacanagem com ele. Já era, esse cara tá aqui ainda. Opa. Olha lá, o cara deitado no chão, dando bala em mim. Por que ele não quer mais falar? Tá, beleza. Vou pegar ele e abrir a porta pra você. Comenta aí. Eita, mano, tomara que ele não mata ela, né? Meu Deus. Já era, irmão? Morreu mesmo. Ah, não, mano. Eu tava fazendo uma jogada da hora, velho. Meu Deus. Nossa, acho que eu vou ter que dar uma recuada. Eu matei o cara na direita. Eu acho que eu vou dar uma recuada pela direita ali mesmo, tá ligado? Pra gente conseguir... Ter uma válvula de escape melhor, mano. Se não... Vai lá. Vou até ficar aqui. Vou até ficar aqui já, mano. Nossa, galera, não é possível, velho. A gente não vai conseguir. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ele tá vindo na esquerda. Olha aí. Ah, mano, louco. O cara tá... Tá louco, ué. Difícil pra caramba. O cara dançou break ali pra desviar do tiro. Tá de sacanagem comigo. Tá. Vamos tentar um... Uma outra parada. Cadê o carro? Vai descer aqui? Bora. Ai, mano. O outro já tá me acertando aqui. Ó, meu Deus do céu. É, galera. Isso aqui é boss, hein, mano? Morrendo pra caramba, velho. Não sei o que eu faço. Será que tem alguma instalação ali atrás? Pra gente ficar pelo menos no safe ali, né? Senão a gente vai morrer. Porque tá vindo cara dos dois lados e no meio também. É, pelo menos aqui a gente tem uma visão só de um ângulo, né? Ai. Mano, o cara não deita, velho Tá ligado? Cadê o... Cadê os outros da super metranca? Não tá aqui, né? Ah, o Damir tá aqui, velho Top, moleque Aí sim, Damir Nossa, finalmente a gente conseguiu, velho É, pela primeira vez a gente enfrenta um boss chatinho, né, mano? Muito da hora Peraí, vamos ir, vamos ir já Tá ligado, pessoal E aí E aí Tá de brinque, né? Tá ligado, você quer criar um novo mundo? Não vai sair, velho Aqui você vai Mano, o cara é só Tá ligado, eu caio Ah, que da hora Morremos, mas passemos Oh, que da hora, velho O Damir vai ficar aí com ela Nossa, fazia tempo que eu não via a Ana, velho Tá de sacanagem, eles tão lá, velho Mas e aí Vai destruir o forte ali do barão Tá todo mundo lá Caraca, mano, como assim, velho? Nossa, que clarão Caraca, a tela tá branca aqui, velho Ah, que da hora, hein, mano Eles nunca teve um momento a sós assim, né Só guerra, só loucura Pode ter certeza que vai dar direitos autorais E se que oértel não é? E se que o código que o código que o código que é isso? Mas, não sei Mas, não sei Rese Não quero você Aias, mas Você não quer Mas, se me levantar Tá Poxa Cid Se você Minuto, Tepa Vamos Se vai Bom E aí Vamos 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 tá com a gente vai dar bebida para ela poderia dar o cigarro eu te disse que a mamãe morreu não, é claro o pai já levou ele ainda era mais forte ele tem como se inscreva ele vai se inscrever 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 eu estou ouvindo eu vou se inscrever eu vou se inscrever depois eu vou Legal Vamos lá, meu jantar tá na mesa Que da hora Esse cara tá tudo chapado, velho, tudo louco Tá bêbado, na verdade Ah, que louco, mano Tava precisando disso, né, mano? Porque, bueno, молодцы Vamos lá, vamos lá Beleza, vamos lá Bóỗi страсти Давай Давайте Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, no, desmisex Tá, tá, tá Artém, sándese ко мне поближе Katia, eu djunto volto, mas não vou Eu palo Vou deixar o nosso tapão Beleza O que eu esqueci? O que eu esqueci? O que eu esqueci? Não se esqueci. Um minuto de atenção. Um ano passado e quatro mil quilômetros atrás. Nós precisamos de muito tempo. César... D'Amir... Lá, galera, eu entendi, que a intriga se atingiu. Depois de doutorado e detalh de pesquisa de espontâna, nós achamos um lugar para nós que pode ser para nós um novo дом. É a riqueza. Tem um março, tem um hidroeléctroestanção. E o lugar é deslumado de munição, o que é muito importante, como mostra o nosso conhecimento. Então, nós estamos em dois dias de caminho. e de tudo, com quem eu te amo e te agradeço. URA! URA! Mas hoje, ainda mais uma coisa importante. Stepan, Katia. Uh, você é rico. Que aliança, mano! Que legal! Este povo pediu em casamento, velho. Os dois davam muito acertes, né, mano? Os dois davam muito acertes, né? Que legal! Que legal! Que legal! Como capitan этого корабla, объявляю вас мужem e женou. Mnogé léto! Bude sjaustlívi e... GOREKO! 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Eu também pedi. Vocês, não se preocupem. Eu não me perdiço. Eu não me perdiço. Ah, não perdi. Tudo bem. Eu me perdiço. Eu acho que isso é um esmante. Eu acho que isso é só esmero. Eu não me perdiço em pânio. É verdade. Nós, кстати, o mesmo falamos. Então, tost. Vocês, por vocês. Só sejam felizes juntos. Ok. Por vocês! Por vocês! Estopa, dê a sua música. Para nós. Legal! Caramba, velho. Que tenso, né? Que tenso. Que tenso. Que tenso. Então, tchau. Boa, galera. Tá, beleza, galera. Acho que aqui tá tudo beleza, né? A Ana, pelo que parece, ela... Vamos analisar essa condição dela aí. Vamos ver como é que tá. Acredito que vai dar tudo certo. Vamos só dar uma olhada aqui na... Arma... Colicionava de arma, já tá tudo beleza, né? Então é isso, né, guys? No próximo episódio a gente continua. Esse episódio foi um pouquinho mais longo. Por causa desse acontecimento com a Ana, né? Essas coisas inesperadas que a gente... Nossa, velho. Tava tudo muito da hora, mano. Muito da hora. Não esperava por isso. Verdade. Laser verde, vermelho. Tá. Aqui já tá tudo pronto. Ah, tá tudo beleza, né? A gente tá super tranquilo com isso aqui. Olha que da hora, gente. Tá meio que chegando numa... Numa localização que a radiação não tomou conta. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, likezão que ajuda muito o canal a crescer e ser mais divulgado. Beleza? E... A gente vai aguardar aqui a música do... Do Stepan. E ver no que que vai dar. Tamo junto. Grande abraço. Falou. 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 Falou.